Muito bem, pessoal, vamos agora corrigir diversas questões aplicadas em concurso público apenas sobre os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, que são aqueles dos artigos 312 a 327 do Código Penal, como a gente estudou. Pessoal, a gente tem aqui a primeira questão que foi aplicada no concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo para a Guarda Municipal, que dizia o seguinte, está prevista como crime a seguinte conduta, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário. Quando um servidor se vale da sua condição para conseguir algo para alguém, patrocinar o interesse privado perante a administração, ele está cometendo o crime de advocacia administrativa. Esse crime está previsto no artigo 321 do Código Penal e tem uma pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Não precisa ser advogado para praticar esse crime. É quando o servidor vai buscar o interesse de alguém perante a administração. Esse é o crime de advocacia administrativa. Letra B seria a única resposta possível nessa primeira questão. Questão bem simples e a maioria das questões sobre esse assunto do Código Penal são assim. Elas trazem o tipo penal e perguntam qual é o crime. Vamos à segunda questão, cobrada no concurso da Prefeitura de Caxias do Sul, 2019, Banca Legale. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la? Que crime é esse? O nome já diz. E tem alguns crimes aqui no Código Penal que o próprio nome do crime já indica o tipo. É, violência arbitrária, que é uma violência desnecessária praticada pelo servidor no exercício da função. Está lá no artigo 322 do Código Penal. Letra B é o gabarito. Terceira questão. O funcionário X, da Banco Ibad, O funcionário X deixou de praticar indevidamente um ato de ofício, com o fim de satisfazer um sentimento pessoal. O servidor não cumpriu o seu dever, não em troca de dinheiro. Ele não cumpriu o seu dever por um sentimento pessoal. Por exemplo, aquele ato ia prejudicar alguém do time de futebol para o qual ele torce. Isso é o crime de prevaricação. Está lá no artigo 319 do Código Penal, o crime de prevaricação, que é quando o servidor retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício, ou pratica ele contrariamente à lei, por um sentimento ou interesse pessoal. Tem sempre que constar esse ponto na prevaricação. Satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Isso é a prevaricação. Letra D é a nossa resposta. Cuida para não confundir a prevaricação com a condescendência criminosa, que está no artigo 320. Porque na prevaricação envolve esse interesse ou sentimento pessoal. Enquanto na condescendência criminosa, o servidor deixa de responsabilizar um subordinado ou não denuncia o fato à autoridade competente. Questão 4, banca e bade, o funcionário público que revela um fato que tem ciência em razão do cargo e esse fato deve permanecer em segredo. O que ele violou? Segredo, sigilo. Isso. Violação do sigilo funcional. Artigo 325 do Código Penal. Letra D. É o nosso gabarito. Mais uma questão bem fácil, bem autoexplicativa. Questão 5. Essa questão foi cobrada em concurso da banca Fundatec para o gestor fiscal da Receita Municipal e ela exige atenção. Vamos ver aqui. O título 11 do Código Penal trata dos crimes contra a administração. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo. Primeira assertiva. Comete crime de prevaricação o funcionário público que deixar de responsabilizar um subordinado. Espera aí. Isso é prevaricação? Não. Que crime é esse? Condescendência criminosa. Ele foi condescendente. Não é prevaricação. A prevaricação é aquele sentimento pessoal, lembra? A primeira está errada. Segundo. Funcionário público que revela um fato que deve permanecer em segredo, comete o delito de condescendência? Não. Ele cometeu o delito de violação de sigilo. Então, a 2 também está errada. Terceira questão. Se o funcionário exige um tributo que sabe, ou que deveria saber que é indevido, ou quando emprega na cobrança do tributo, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, comete o crime de excesso de exação. Exatamente. Excesso de exação é aquele crime relacionado a tributo ou contribuição social. Ou o servidor exigiu um tributo que ele sabia que era indevido, ou na sua cobrança, ele emprega um meio humilhante, vexatório, gravoso. Então, a terceira é a resposta correta. E a quarta. Exigir para si ou para outrem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida é o crime de corrupção passiva? Não. Na corrupção passiva, o servidor não exige, ele solicita ou recebe ou aceita a promessa de uma vantagem. Quando ele exige, que crime que é? Concussão, não corrupção passiva. Então, apenas a três correta. Letra A é o nosso gabarito. Questão 6. De acordo com a legislação penal, caracteriza-se como crime de peculato. O que é o peculato? É quando o servidor se apropria de algo em razão do cargo. É isso mesmo. É a letra D que traz esse conceito. A letra A trouxe o conceito de prevaricação. A letra B, advocacia administrativa. A letra C trouxe a concussão. E a letra E trouxe a corrupção passiva. Peculato é a letra D nessa sexta questão. Está no artigo 312 o tipo penal do peculato. Questão 7. Bem fácil. Exigir para si uma vantagem indevida. Quando exige e não é tributo, é concussão. Quando exige e é tributo ou contribuição social, é excesso de exação. E quando solicita ou recebe ou aceita promessa, corrupção passiva. Nessa questão, falou em exigir, não falou em tributo. Só pode ser a concussão, exatamente. Letra D é o gabarito. Questão 8. Agora nós temos questões aplicadas no concurso para oficial de justiça, que foi realizado pela FGV. Aquele oficial de justiça que trabalha na sede do tribunal. Foi realizado no início de 2020, esse concurso. E nós temos aqui. A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra administração, é correto afirmar. Vamos achar qual que está correta. No crime de concussão, o funcionário solicita. Não. Quando ele solicita que crime que é isso, corrupção passiva. Na concussão, ele exige. Então, a letra A está errada. Letra B. Na corrupção passiva, o funcionário sempre toma a iniciativa de propor. Não. A corrupção passiva é quando ele solicita ou recebe. Então, se um funcionário não pediu nenhuma propina, alguém deu a propina para o funcionário e ele aceitou, e ele recebeu, cometeu corrupção passiva. Ele não precisa ter pedido. Então, a letra B também está errada. Letra C. No crime de advocacia administrativa, o funcionário patrocina é interesse próprio. Não, interesse de outro. Não interesse próprio. E não precisa ser ilícito. Pode ser lícito também. Então, está errado. Letra D. Responde por prevaricação e não corrupção passiva, o funcionário que deixa de praticar atos sem ser remunerado, atendendo a pedido de outra pessoa. Não. Isso não é prevaricação. Isso está junto com a corrupção passiva. Letra E. No crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, o funcionário autorizado exclui ou altera dados corretos no sistema. É. Esse é o crime. Esse é o crime. Isso está dentro do crime de inserção, sim. Está no artigo 313-A, que no crime de inserção, o servidor pode inserir, ou facilitar, ou alterar, ou excluir. Então, a gente tem aqui esse tipo penal. A letra E vai ser a nossa resposta. É muito comum confundir o crime de inserção com o crime de modificação. Um detalhe importante. No crime de inserção, trata-se de um funcionário autorizado a operar o sistema. E ele faz essa alteração para obter alguma vantagem indevida. No crime de modificação ou alteração não autorizada, qualquer funcionário vai lá mexer no sistema. Sem autorização e a pena é bem menor. Então, ficamos com a letra E na questão 8. A questão 9, também desse concurso oficial de justiça. Ao receber intimação para efetuar um pagamento decorrente de uma condenação judicial, o réu, pessoa de baixa instrução, entregou o valor ao oficial de justiça Roberto, que o utilizou para o pagamento de uma dívida própria. Olha a situação. O Roberto é oficial de justiça, é um servidor. Ele recebeu indevidamente o pagamento de uma condenação. O réu não sabia que tinha que pagar por uma guia, que não tinha que dar o dinheiro para o oficial de justiça. Ele deu o dinheiro. O que o oficial de justiça Roberto devia ter feito? Devia ter explicado para a pessoa que não é para ele que paga, que é perante uma guia. Mas o Roberto, ao não fazer isso, que crime ele cometeu? Peculato mediante erro de outrem. Pelo erro da pessoa de baixa instrução, o Roberto se apropriou do dinheiro e pagou sua dívida pessoal. É crime de peculato mediante erro de outrem. Letra B, o gabarito. O peculato se divide em três espécies. Tem o peculato simples, é quando o funcionário se apropria de algo que tem razão do cargo. Tem o culposo, que é quando o servidor comete um erro, um equívoco, uma falha, e alguém consegue se apropriar. E mediante erro de outrem, é quando o servidor se apropria pelo erro de outra pessoa, que é o caso do Roberto, que pelo erro da pessoa que pagou para ele, se apropriou. Letra B, o gabarito. Questão 10. Afrodite é funcionária pública, mas atualmente ocupa um cargo em comissão. No exercício desse cargo, a Afrodite cometeu um crime contra a administração. O que acontece com a Afrodite? Bom, o artigo 327 conceitua funcionário público. E ele diz que quando quem comete um crime ocupa um cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento, a gente tem um aumento da pena. Aumento da terça parte da pena. Porque é uma pessoa que está exercendo uma função de confiança em cometer um crime. Pior que um servidor qualquer cometer um crime, é um servidor que ocupa função de confiança. Que trai essa confiança ainda mais. Então, letra D, o gabarito, de acordo com o artigo 327, parágrafo 2º. Questão 11. Também do concurso oficial de justiça. O oficial de justiça que deixa de dar cumprimento integral a mandato de penhora, em razão de sentir pena do proprietário do bem penhorado. O oficial de justiça foi lá e viu que era uma pessoa extremamente pobre. Ele pensou, que injusto, que mundo cruel, que mundo injusto. Eu não vou. Eu não vou penhorar os bens dessa pessoa. Pode o oficial de justiça fazer isso? Não pode. Ele tem que ver de penhorar. O que ele fez, então? Então, ele retardou ou deixou de praticar, nesse caso, deixou de praticar o ato, por pena. O que é pena? Um sentimento pessoal. E quem deixa de fazer algo por um sentimento pessoal, comete qual crime? Prevaricação. Letra E é o gabarito na questão 11. Questão 12. João, oficial de justiça, solicitou o pagamento de R$ 2.000,00, para não cumprir rapidamente o mandato de citação. O que acabou ocorrendo? O João, ele pediu dinheiro para não fazer o trabalho dele. Que crime é esse? Corrupção passiva. Quando solicita, é corrupção passiva. E olha o detalhe. Ele pediu para não cumprir o mandato. E ele não cumpriu. O que diz o Código Penal? O Código Penal diz que quando esse crime de corrupção passiva é cometido, e em consequência da propina, da vantagem recebida, o servidor retarda ou deixa de praticar um ato, aí nós temos um aumento da pena. Aumenta de um terço. Então, a gente teve aqui uma corrupção passiva com aumento de pena. Letra D, o gabarito, com base no artigo 317 e seu parágrafo 1º. Então, sempre lembrando para não confundir concussão, excesso de exação com a corrupção passiva. Porque na concussão, o servidor exige. No excesso de exação, envolve tributo ou contribuição social. E na corrupção passiva, ele solicita ou recebe. Questão 13. Essa questão é bem interessante. Com relação ao crime de peculato, vamos marcar verdadeiro ou falso. O Código Penal prevê hipótese de peculato culposo. É verdade? Sim. É verdade. No artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, está aí o crime de peculato culposo. Então, a primeira é verdadeira. Segundo. No peculato culposo, a reparação do dano se precede. Se vem antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é depois, reduz da metade. É verdade? Sim. O que nós temos no Código Penal? No parágrafo 3º desse artigo 312, ele prevê que se o servidor, por seu erro, alguém se apropriou de algo, se o servidor vai lá e paga o prejuízo causado antes da sentença irrecorrível, não vai ser punido. Está extinto da punibilidade. Se foi após a sentença irrecorrível, reduz a pena da metade. E é isso que nós temos aqui na segunda assertiva também verdadeira. E a terceira é hipótese de peculato, o ato de um servidor dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Isso é peculato? Não, isso não é peculato. Isso é o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas prevista no artigo 315. Então, essa terceira é falsa. Ficamos com o verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra B é o nosso gabarito. Questão 14. Essa é boa. Carro oficial é furtado após funcionário público estacionado em via pública, deixando as portas abertas e as chaves no contato. O funcionário, nesse caso, incorre em tese em qual crime? Olha a situação. O servidor dirige um carro oficial do órgão público onde trabalha, ele estacionou na via pública, deixou as portas abertas e as chaves no contato. Afinal de contas, aqui no Brasil, todos respeitam a propriedade alheia. Pois é. E aí, eles foram lá, então. Alguém foi lá, se aproveitou do erro do servidor e furtou o veículo. Aí, alguém deve pensar, o servidor não cometeu o crime, foi outra pessoa que cometeu o crime de furto. Eu pergunto para vocês, aconteceu o crime de furto aqui? Sim, a pessoa que pegou o carro vai responder por furto. Mas o servidor não cometeu o crime? Sim, o peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para outro cometer o crime, peculato culposo. Para não dizer outra coisa, né? Para esse servidor que achou que ninguém ia pegar o carro, deixando lá com a chave na ignição. Bom, essa questão é bem interessante, porque eu sei de muitos candidatos que ficaram em dúvida na hora da prova se isso era crime. Sim, é crime, sim. Porque quando tem o patrimônio público, você deve cuidar. E se você não cuidar do patrimônio público e por causa do teu descuido, alguém se apropriar dele, está cometendo o peculato culposo. Letra B é o gabarito. Questão 15. Segundo o Código Penal, a conduta praticada pelo funcionário que exige contribuição social ou tributo que sabe ou deveria saber indevido o excesso de exação. Se não falasse em tributo, falou em exigir, tu lembra da concussão. Como falou em tributo, excesso de exação. E a questão 16. Prefeitura de Conchas. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração. Se um chefe deixa de responsabilizar o seu subordinado, ou quando alguém não leva o conhecimento à autoridade que deve responsabilizar, está sendo condescendente. Crime de condescendência criminosa, previsto no artigo 320. Cuida para não confundir. A prevaricação com a condescendência. Na prevaricação por um interesse ou sentimento pessoal, o servidor deixou de praticar um ato. Na condescendência, ele deixou de responsabilizar ou de denunciar a autoridade competente alguma infração ou algum crime. Certo, pessoal? Muito bem. Concluímos, então, a correção das primeiras 16 questões. E no próximo vídeo eu corrijo com vocês mais algumas questões aí sobre os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Dá um clique que eu já volto. Até logo.